O governador José Ivo Sartori foi recebido nesta terça-feira pela Federação Japonesa de Negócios. Aos empresários, Sartori apresentou o Estado como parceiro e receptivo a ações da organização. No final do dia, o governador fez um balanço da missão governamental, que incluiu várias reuniões dos integrantes da comitiva com entidades representativas japonesas. Fomos ao Banco de Tóquio Mitsubishi, enquanto outros grupos da delegação, uns estiveram na Getro, justamente apresentando o InvestRS, e mais outro grupo que esteve na UJAICA, então apresentando todas as questões que já tem um trabalho realizado no Rio Grande do Sul, para aprofundar justamente esse processo. E agora, nós, como podem notar, estamos viajando para a segunda parte da missão, que é para a Ramamatsu, e posteriormente, no último dia, então, em Xiga, fazendo uma missão que, acredito, muito proveitosa, com muito trabalho, muita dedicação, mas tem sido muito importante nessa caminhada. E aí E aí Obrigado.